É o seguinte gente, persuasão, persuasão, o que é o donar da persuasão? Eu vou falar de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido falar E eu peço que você desligue o politicamente correto da sua mente agora, tá? Porque o politicamente correto pode te impedir de pegar um aprendizado E o que eu falo é o seguinte, que tudo, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim Depende muito da pessoa que absorve E nem tudo que eu vou falar aqui é certo e é bom Então você descarta o que não presta e aproveita só o que faz sentido pra você, fechado? O que eu vou te ensinar aqui agora, o que eu vou falar aqui contigo, vou te orientar, vou trazer É sobre técnicas que tenham o poder de fazer com que pessoas ajam sem que elas queiram Sem elas estarem preparadas pra isso, tá ok? Então é o seguinte, antes de qualquer coisa eu quero te falar o seguinte Desliga o politicamente correto pra que você não perca nada Porque eu vou falar aqui pra vocês agora de dois filmes E eu vou usar eles como referência pra você aprender com esses filmes Aprender com eles o que os caras ensinam lá Então é o seguinte, o primeiro filme que se você não assistiu Eu recomendo que você assista ainda hoje, nem dorme, já fica virado aí Porque vale a pena O primeiro filme é um filme chamado A Origem Esse filme é do Leonardo DiCaprio com não sei das quantas lá, um monte de ator boladão A Origem, o original dele mesmo é Inceptions É alguma coisa relacionada à inserção, tá? Esse filme tem um contexto seguinte Eles são um grupo de pessoas que tem uma tecnologia que tem o poder De invadir sonho das pessoas pra roubar informações Então a pessoa tá dormindo, eles aplicam um soro, colocam uma máquina nessa pessoa E eles conseguem, no subinconsciente, invadir a mente da outra pessoa E aqui a primeira coisa que eu quero trazer pra você É o seguinte, tem muitos pensamentos que estão rodando dentro da tua cabeça que não são seus Que foi alguém que fez a inserção de pensamentos dentro do seu cérebro Então você começa a ficar esperto aí pra você não tomar atitudes que não são suas Primeiro ponto E é o que eu vou falar aqui É o que nós fazemos É a nossa arte A nossa arte, quem quer vender online É a arte da persuasão Pode ser usada pro mal Por exemplo, nesse filme Os caras invadiam os sonhos de terceiros Pra roubar informações Então, é... Entenda o quanto que isso é poderoso, tá? Só que lá nesse filme, os caras falavam sobre um outro negócio que era o seguinte E se eu pudesse não só extrair informação entrando no sonho das pessoas, entrando no inconsciente Se eu conseguisse inserir uma informação, fazer uma inserção de algo Fazer com que a pessoa quisesse iniciar o pensamento de uma forma que ela não pensava nisso antes E o filme, a narrativa discorre sobre essa possibilidade de uma inserção de uma ideia Segura então, primeiro ponto Eu preciso que você entenda Eu preciso, não... O que eu quero que você entenda é o seguinte O processo de venda com lançamento, com estratégias no marketing Não são vendas diretas Aonde você fala Eu tenho um negócio, tá aqui Não é assim A venda exponencial, a venda que dá muito dinheiro nesse nosso mercado É a venda persuasiva É a venda que você consegue mostrar pra um público específico Que existe uma oportunidade que ele não estava enxergando Então você faz a inserção que existe a oportunidade E além de fazer a inserção que existe a possibilidade Você começa a mostrar à pessoa o caminho, a jornada que ela tem que trilhar Pra poder resolver essa nova objeção, essa nova dor Ou esse novo sonho que você inseriu na mente dele Mas é o seguinte Vou entrar pro segundo filme O filme chama-se Golpe Duplo Esse, o ator principal lá É o Will Smith Will Smith Cara, que filme louco Que filme louco Também é de uma quadrilha Uma quadrilha de estelionatários Que tem o poder Não tem o poder Eles tem várias Eles tem técnicas de roubar as pessoas Então, o filme é um contexto muito louco E a narrativa principal do filme Ele fala sobre fazer um golpe em um cara Que no caso é até o... Como é que é o nome daquele ator brasileiro? Que é famoso pra caramba Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro, né? Então a narrativa principal do filme está ali Só que tem uma cena desse filme Que é a que eu quero que você... Aviso de spoiler Liga o spoiler aí Se você não assistiu o filme Vai pra lá Esse filme do Will Smith é... Olha, o Thiago está perguntando O filme do Will Smith é Golpe Duplo É dever de casa assistir esse filme Principalmente quem quer fazer copyright E o outro é A Origem com Leonardo DiCaprio No Golpe Duplo Eu vou dar pouco spoiler Pelo jeito não conheceu ainda Eles têm um momento lá Que eles precisam É... Convencer um cara A fazer uma aposta alta Eu não vou dar muito spoiler não Porque ele vai ficar pá E eles conseguem Eles conseguem fazer um cara Fazer uma aposta alta E... E é muito louco Então assim Eu só vou falar isso Mas... É... Eles têm técnicas De fazer inserção na mente desse cara Durante todo um dia Aonde chega o final do dia Esse cara está... É... É... Decide Toma decisões Com base Em toda a condução que ele deu Olha, o pessoal já falou Os 55 Eu não vou falar sobre o que é Que é já spoiler demais Assiste o filme A Origem do Leonardo DiCaprio E Golpe Duplo do Will Smith É... Inclusive Eu não sei quem conhece aqui O Mário Vergara O Mário Vergara É um dos maiores lançamentos do Brasil E ele palestrou na Hotmart E ele foi convidado Numa entrevista Por uma mulher lá Pra perguntar pra ele Qual que era a técnica Que ele utilizava Pra poder Faturar mais do que Centenas de escolas De idiomas E mesmo sem ter estrutura nenhuma E ele respondeu pra essa mulher Na entrevista o seguinte Uau Eu... Eu... Era jab, jab, jab Direto Jab, 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 direto Jab, 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 direto E a mulher não entendeu nada Mas o que que é isso? Sua técnica é jab, jab, jab É jab, 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 direto O que que é o jab, 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 direto? A mulher perguntou Cara, jab, jab, direto Conteúdo, 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 conteúdo Conteúdo, inserção, 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 inserção Conteúdo, informação, 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 informação informação venda conteúdo 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 informação 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 inserção entra na mente treinamento convence mostra sonho mostra dor mostra que você é o cara e ajuda transforma impacta 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 venda então jeb 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 direto jeb 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 ou seja você tem que fazer um processo de persuasão você tem que entender eu já falei sobre isso um pouco que é você entender quem é o seu público para que você mexa com a dor dele você mexe com as emoções dele quando eu falei para você a importância de criar um público a importância de definir um avatar não é só para você saber quem é quem mas é para você ter a técnica certa de alcançar ele digamos que você está no ringue e você saca que o seu oponente ele tem uma deficiência no braço esquerdo ou seja se ele tem uma deficiência no braço esquerdo ele vai usar esse braço não é para atingir é para proteger então o que acontece você vira para o lado direito você fica já esperto com o lado direito então se você conhece o seu oponente conhece o jeito dele lutar a jogada dele você tem condições de entrar no campo com informações privilegiadas e quem tem informação privilegiada tem mais poder de transformação é o seguinte filme um a origem filme dois golpe duplo assista de novo se você já assistiu agora entendendo a técnica que é criada ali os caras alcançar os objetivos dele vamos lá eu vou trazer para vocês aqui então prática vamos pensar faz ao vivo não me ferrei deixa eu pensar que dois casos práticos de técnicas de persuasão vamos lá dois gatilhos metais o primeiro gatilho mental que é poderoso para caceta a caceta não sei se vocês viram aí eu está eu estou fazendo é em goiânia agora dois eventos presenciais cara um evento presencial ele é um gatilho mental poderosíssimo poderosíssimo por exemplo isso aqui é um negócio que eu fiz uma estava em um evento exclusivo com algumas pessoas com o érico rocha e ele falou um negócio para a gente lá que eu vou contar para vocês aqui ele disse o seguinte que ele quando ele fez ele tinha projetado a copia do novo lançamento dele eles trabalharam toda a copia do lançamento do fórmula de lançamento e nessa nova copia ele tinha que gravar o vídeo para soltar porque ele ia viajar para fazer uma mentoria nos estados unidos e o que acontece nesse tempo dele gravar essa essa é o conteúdo do novo lançamento eles perderam o time e não conseguiram fazer a gravação e o que eles descobriram é que eles arrumaram como solução que é o seguinte nessa época ele falava com os alunos dele lançar em janeiro e ele foi poxa eu falo para todo mundo lançar em janeiro e eu não tô lançando então ele tinha que lançar de alguma forma mas não ia ter tempo para gravar então o que que ele fez ele 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 criou uma forma de fazer ao vivo lançamento foi nessa história que surgiu as masterclass eu vou te contar uma parada aqui que poucas pessoas conhecem sobre masterclass que eu vou te contar que o segredo é o seguinte quando ele fez o evento ao vivo ele não tinha a menor noção do que que isso ia dar ao que rolou eles alugar um espaço pequeno que estava com medo de não conseguir lotar e colocou o ingresso a vender a 47 reais eu até comprei o ingresso não foi é ele lotou um espaço físico porque ele se sentia mais à vontade falando com pessoas e deixando gravar do que ele olhando para a câmera então o que ele fez alugou um espaço ao vivo três dias e começou a fazer o lançamento a copa que ele tinha preparado e falou cara eu tô com um negócio aqui se me botar ao vivo com alguém eu consigo cuspir só me dá um slide que eu faço e assim ele fez o que ele fez presencial mas transmitiu ao vivo gravando e já transmitindo o que que rolou aqui que é o segredo gatilho mental do evento que que rolou nossa veio de outro gatilho mental que eu vou ensinar pra vocês também que foda pra caramba o que que rolou lá a marketing é mais matemática do que publicidade é mais matemática a matemática do érico era mais ou menos o seguinte vinte por cento das pessoas que se inscreviam para participar do lançamento vinte por cento assistia vinte não quinze por cento por exemplo ele tinha cem mil pessoas que se inscreveram para participar do lançamento dessas cem mil pessoas quinze mil participava assistindo ao vivo tá eu tô falando só de percentual não sei se a quantidade era essa ou não quinze por cento vinha participar e dos quinze por cento que vinha participar ou seja das cento e cinquenta mil pessoas que participavam ele tinha uma taxa de conversão aproximada de cinco por cento de cinco a dez variava muito é isso que ele contou lá nessa conversa nossa né então o que que rolou quando ele acionou o gatilho mental do evento sabe o que rolou em vez de dar cem mil pessoas que se inscreviam não foi só quinze por cento saltou para sessenta e cinco por cento de pessoas participando do evento pela transmissão ao vivo sabe porque o gatilho evento esse gatilho evento ele colocou que na mente das pessoas ele fez isso inconscientemente ele explicando lá pra gente ele acionou na mente das pessoas que o evento ele tem algo novo porque o érico ele colocava tanto conteúdo tanto conteúdo tanto conteúdo na internet que muitas pessoas falaram já vi demais esse cara mais um lançamento eu já vi esse lançamento só como ele tava querendo fazer na sacada que ele tava mudando de copa rolou o gatilho do evento de quinze pulou para sessenta e cinco por cento e sabe que rolou irmão primeiro oito dele primeiro oito dígitos ele estourou a tampa do set nesse lançamento que aconteceu se a taxa dele de cinco a dez por cento de conversão de quem participava agora de cinco a dez por cento de sessenta e cinco por cento então o evento foi um gatilho mental que persuadiu as pessoas que estavam acomodadas a não mais querer assistir o conteúdo deles e o que aconteceu as pessoas vieram assistir o evento estava rolando ao vivo eu por exemplo estou fazendo dois eventos ao vivo aqui em goiânia agora no dia 9 eu faço um e no dia 16 eu faço outro no dia 9 eu faço um pra mim se situar com o palco quem é de goiânia é meu convidado não paga nada o segundo vai ser presencial porém eu vou transmitir ao vivo esse presencial a pessoa vai pagar um quilo de alimento vou entregar muito conteúdo porque eu tô fazendo esse segundo evento presencial com transmissão ao vivo porque eu quero que as pessoas é é tem uma curiosidade de 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 ver meu lançamento de ver minha pegada ver minha palestra e esse evento vai acontecer durante meu lançamento no lançamento ele abre o cpl um dia 8 dia 8 é dia 8 e dia 9 eu faço a palestra presencial e vou não perdão dia 8 eu abro o cpl eu abro meu carrinho no dia 15 quer ver eu pera aí deixa eu olhar isso dia 15 eu abro o carrinho quando for dia 16 é o evento presencial então voltar com o carrinho aberto transmitindo ao vivo que acontecer eu com o carrinho aberto eu vou transmitir um evento presencial para as pessoas que querem ainda mais sentir um pouco de mim ao vivo então é um gatilho mental que você utiliza para as pessoas virem sacou tem um outro gatilho mental que é foda pra caramba esse é meu exclusivo tá é exclusivo ei coloca exclusivo minha filha porque esse é exclusivo o gatilho da tia da rinodei esse gatilho é exclusivo é do marketing da roça tá eu tava em um evento de marketing multinível de uma empresa chamada rinodei quem não conhece a rinodei né e o que acontece a eu doido para ser rico né como todo mundo aqui fui para o evento da rinodei porque os cara falou que lamborghini e tal milionário me sobe uma senhora uma vela de coque aquela assembleana e eu sou crente tá gente tô falando com respeito aquela brincadeira do crente né aquela senhorinha do coque sabe aquela vendedora de avó irmão a mulher me sobe lá e me mostra um contra-cheque dela desgramada prova social ela mostrou o contra-cheque do ganho dela setenta e cinco mil pila eu falei mas eu passo com cuia irmão eu estudo para caceta eu trabalho para caceta e lá me vem essa véia aí ganhando setenta e cinco mil nesse mês mas que rinodei do cão é essa meu Deus do céu que eu tenho que entrar nesse trem também na hora eu peguei o gatilho mental ela começou a contar a história dela anota o gatilho da tia rinodei é esse gatilho eu uso ele para caceta e olha só é o meu principal gatilho bicho ela vai contar a história dela na rinodei eles têm um não sei se tem ainda isso faz tempo eles tinham pelo menos um negocinho tipo esse aqui é um eles chamavam de um flipchart assim ó aqui onde está o cheiro de desculpas ficava o que o cliente ia assistir então você é meu cliente você tá vendo aqui ó e aqui atrás ficava a colinha para o cara poder gente hashtag tira dia da rinodei vamos estender essa hashtag aí porque essa exclusiva aqui atrás tinha a colinha do consultor então aqui eu tava apresentando para você a rinodei eu li aqui ó o fulano de tal perfume cheiroso você vai ganhar viagem cruzeiro não sei o que sabe o que ela falou gente qual foi minha técnica minha técnica não isso aconteceu que acontecia como eu não sei ler olha só que ver sem vergonha como eu não sei ler eu pegava o meu flipchart zinho e eu ia apresentar a pessoa e aí eu falava o senhor meu filho lê aqui pra mim que eu te explico aí você vai acontecer o cara olhava por exemplo estava com você que eu dava você aí você lia e ela explicava ó isso aí é o seguinte eu vi esse aqui é o presidente que a fulana aí o cara lia e ela falava esse aqui é beltrano isso aqui é assim isso aqui funciona assim avisa que eu nem sei direito como é que é não mas é bom pessoal gosta e começava nessa onda de de maria morte eu quero te falar que será resenha dela isso era gatilho mental sabe por que quando você vê um negócio 35 vezes já decora não precisa ninguém ler só que o que a desgramada ela fazia ela fazia o cara lê e chegava no finalzinho ela mostrava a viagem dela ganhando carro ganhando no viagem ela mostrava o contra-cheque e ela falava aí meu filho eu ganhei 50 mil esse mês eu ganhei 80 mil o cara que pegou e leu o cara vai ficar a cabeça desgramada não sabe nem ler e tá ganhando esse dinheiro eu que sou foda pra caceta eu sou o bambambam vou ficar milionário gatilho da tia rinodê um monte de babaca entra para essas empresas desmerecendo a capacidade das outras pessoas achando que as pessoas são fracas e fala desmerece fala eu sou muito melhor esse roceiro aí eu sou macho da roça gatilho da tia rinodê eu falo pra todo mundo que eu sou babacão da roça e sabe acontece cai pra dentro você pode me colocar hoje no brasil com qualquer mestre doutor graduado em qualquer paranauê aí de marketing do que for de vendas que nós cai de frente mesmo não tem caô porque aqui irmão é persuasão na lata aqui ó então quando eu entro com gatilho da rinodê por exemplo eu fui para o evento do fórmula de lançamento ao vivo eu mudei para o goiás foi a melhor coisa da minha vida porque eu não sei por que cargas d'água o pessoal acha que goiânia é uma roça é uma fazenda não sei porque eu acho que aqui é uma fazenda porque eu não sei do que né porque aqui é normal cidade como mas eu achei massa que eu falo agora que eu falo que eu sou roceiro do pé rachado né tia da rinodê a parada sabe o que eu fiz fui para o evento ao vivo do fórmula primeira coisa que eu fiz antes de eu fui ali numa fábrica que tem aqui e comprei uma botinona irmão sabe aquela botinona caipira mesmo né não é botina de cowboy não é a casa de caipira roceiro amarela sabe trem amarelo com preto a minha era café desculpa gente pensa no trem massa e aí era o seguinte o caipira moderno que estava todo de reserva calça bonitona tal e a botinona trem mais feio o povo dá um choque de realidade gatilho da tia da rinodê eu persuadi as pessoas eu tenho um depoimento entra no meu youtube entra no meu youtube e procura é marta e bia procura marta e bia eu tava na fila do evento na fila do evento e de minha botina falando marketing da roça essa mulher me pagou ali na hora sem nunca ter me visto me pagou a mentoria sabe como ela conta no depoimento assistir procura no youtube marta e bia depoimento foda ela até chora depoimento daqueles que faz vender inclusive se quiser comprar eu tô com a minha mentoria aberta lançamento interno vai ser entre 5 e 7 mil ainda toda vai ver a cara do peão primeiro vou olhar primeiro as fotos do instagram dependendo é mais caro tô brincando eu tô decidindo quanto vai ser mas está muito provavelmente 5 mil e o que acontece ela ouviu eu falando de marketing da roça sabe o nome do meu e book o feijão com arroz dos e meios eu tô lançando um curso agora em breve se liga um cursão foda de de tráfego só facebook cara tudão sabe como é que vai chamar tráfego para quem é café com leite um negócio simples objetivo aí o que acontece a mata ouviu falar do marketing da roça falou esse negócio da roça eu acho que talvez vai ser mais fácil para mim porque eu vou assimilar melhor porque às vezes eu me perco é muito confuso e sabe que começou a rolar a minha mentoria tem sido um grande sucesso sabe por quê porque eu jogo essa linguagem simples sabe que eu aprendi eu aprendi a me comunicar com as com os meus alunos como se eles fossem da terceira idade não que eles não tenha capacidade mas se eu utilizo uma linguagem fácil palatável ele vai absorver muito mais eu não falo como se fosse com crianças que não tem foi utilizado eu falo como se fossem pessoas da terceira idade e aí eu me comunico de uma forma mais simples e aí a minha didática fica muito top entendeu então seguinte é dois gatinhos mentais poderosos e se você não sabe eu tô injetando o diabo em você que eu já falei aqui de três produtos meu você já se ligou eu já falei do meu jornal de serviço eu já falei da minha palestra que eu faço aqui vou fazer em goiânia eu falei do evento que eu vou transmitir ao vivo eu falei aqui do da minha mentoria do lançamento interno e eu falei do meu facebook jebe 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 tá aí dentro porque depois que você vê você não consegue mais desver tem que mudar as fotos de perfil de carrão e moto não é não precisa tem um monte de gente que usa é o gatilho mental da riqueza que é um gatilho mental que muita gente usa é gente que mostra para o povo ostentando e o povo quer ter aquele padrão é um gatilho mental top também não tem que trocar mudar de carrão de moto você tem que ser você seja verdadeiro seja genuíno coloca o treino na mesa e fala eu sou assim acabou se você não gostar vaza pega o vazado então se eu gosto de ficar mostrando carrão anda com seu carrão a se eu gosto do forró o áudio tá aí cara toca o seu forró e que se lasque quem é roqueiro vai pra lá eu por exemplo eu tô ouvindo aqui uma música a cdc cara os caras estão aqui no vídeo clipe com chifrão assim vermelho do capeta eu sou crente irmão você acha que o povo da igreja vai falar que nem saber eu que nem saber se o homem de ferro cortiçam o homem de ferro entrou com essa música aqui lá no show dele pra você lembra do filme que ele entrou boladão com o homem de ferro e tal foi ouvindo essa música eu não posso entrar ou peraí pelo amor de deus tá entendendo então o seguinte sem praticidade sim é cara vamos para cima você tem algo que alguém quer dentro de você existe respostas para pessoas daqui vai mais um agora é o seguinte pelo amor de deus não se cala não desiste persevera porque é o seguinte tem sonhos precisando ser ativados com que tem dentro de você tem pessoas precisando urgentemente do seu grito precisando que você continue é muito louco esse negócio eu tava vendo uma reportagem da mãe do cristiano ronaldo falando que ia abortar o cristiano ronaldo você já pensou velho a mulher ia abortar o jogador mais rico do mundo ela ia se lascar toda tá quebrada até agora sabe lá deus que ia acontecer mas o que acontece se ela porque que ela quis porque ela quis porque ela tava pressionada pela sociedade depressão aquele negócio preocupação angústia porque com o olhar dos outros meu irmão é você é deus ó trabalho para caramba irmão bota 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 para acontecer e não fica se vitimizando não não fica querendo ser bonito porque pessoas que tentam parecer interessante não são pessoas que estão tentando parecer interessante não são então seja você e usa o que você tem para entrar com força e fazer um impacto nessa geração nós estamos com sociedade sedentos sedenta por líderes por pessoas de dna pessoas com raça pessoas que querem fazer acontecer e ó não tenha pressa o seu cérebro esse vagabundo aqui ele quer ir lá rapidão mas o seu corpo não dá conta ele tem que ir um passo de cada vez um passo de cada vez nota controle no teu cérebro que você vai ficar depressivo ansioso vai tomar tomar remédio e vai infartar e vai morrer então cuidado um passo de cada vez um passo de cada vez mas continua perseverando seja imparável sabe aquelas corridas de bastão que um corre e passa o bastão pronto para quem você vai passar seu bastão começa a passar esse bastão corre 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 completa sua jornada e entrega com a geração algo valioso eu vou impactar minha geração do meu jeito e você coloca pra cima já 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 direto bora pra cima bora pra cima e é isso valeu